Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. No vídeo de hoje eu vou falar de onde investir 50 reais e vamos começar, antes, falando quem sou eu, então até o final do vídeo você vai ter informações sobre onde investir seus 50 reais. Mas antes, meu nome é Wesley Pena, tenho mais de seis anos de experiência no mercado financeiro, trabalhei nos principais bancos desse país e hoje eu vou te falar para você onde você pode começar a investir 50 reais. O primeiro lugar é a poupança. É, sim, a poupança é um lugar para você começar a investir, é um lugar que a maior parte das pessoas começam a investir, mas por que a maior parte das pessoas começam a investir pela poupança? Simplesmente porque se você tem conta nas principais instituições financeiras desse país, na verdade, uma delas provavelmente você vai ter uma caixinha, mas eu vou falar que é o Nubank, então você pode ter conta poupança numa caixa, num bradescão da vida ou no Banco do Brasil, ou você pode ter a caixinha do Nubank também, que é uma possibilidade, afinal ele é um dos cinco maiores bancos do país hoje. Se você começar pelo investimento na poupança, a poupança hoje rende ao ano 6,17%, mas tem uma questão muito importante quando você vai investir na poupança, então tome muito cuidado com isso, é que ela depende do aniversário. Então se você investir na poupança no dia 8, você só vai ter a rentabilidade desse dinheiro no mês se você levar ele até o próximo dia 8. Então logo você não vai poder retirar com rentabilidade esse dinheiro antes dessa data. Você não vai poder retirar o dinheiro? Mentira, você pode sim retirar o dinheiro na mesma hora que você investir, ou amanhã, ou depois da manhã. A única questão é que a rentabilidade, ok, só vai ser nos aniversários. E sim, é um ótimo modelo para você começar a investir, porque você vai criar pelo menos a questão de levar o investimento até o próximo dia 8. Então isso é muito importante para você começar. Outra forma de você investir também, se você tem conta no Nubank, é pela caixinha do Nubank. A caixinha do Nubank hoje, ela rende 11,99% ao ano. Por que ela rende isso? Porque ela rende 100% do CDI. E o CDI hoje, entendeu? Ele está a 11,99%. Logicamente é por esse motivo que ela tem essa rentabilidade. É um ótimo começo para você que quer começar a investir com 50 reais e simplesmente pelo fato de começar a investir. O que é mais importante do que ter milhões é você ter o hábito de poupar. Então, aos poucos, você sim vai ter mais rentabilidade, vai buscar investimentos melhores, vai aprender mais sobre investimentos. Se você está curioso e quer saber mais sobre investimentos, eu vou deixar um link aqui embaixo no card. Então tem um e-book, Aprendendo sobre Investimentos, e também tem um curso sobre Aprendendo sobre Investimentos, que vai tentar te auxiliar justamente com informações úteis. E a questão também de trazer quais são os principais termos que os profissionais do mercado financeiro usam para falar com você sobre investimentos. Então, provavelmente, os termos ali que o seu corretor, que o seu bancário usam com você vai estar nesse material e vai poder te ajudar a saber um pouquinho mais sobre investimentos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, afinal, essas duas dicas podem fazer muita diferença na sua vida. Tá bom? Muito obrigado e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!